Me perdoem o tempo, vou explicar já já, vamos ver se lá, só. Olha o João Paulo Cruzando, soltou o goleiro! Ricardo Silva! Gol! Do América! Aos seis minutos do segundo tempo, o zagueirão Ricardo Silva no momento iluminado na Série B, pelo terceiro jogo consecutivo ele marca, João Paulo Cruzou, veja que há o desvio ou não, o Júlio Spalma e o Ricardo Silva manda para o Barbante. Ricardo Silva, o zagueiro, é gol do América, é gol do América no estádio Independência, gol que está colocando o América no G4 da Série B do Brasileirão. Falei que ia sair bom no segundo tempo, os dois times são bons, né? O América é um time com bom repertório, que agora parece ter desenvolvido também sua bola parada. Só que a gente tem que discutir o lance. Na minha impressão, o Lucas Cal, que participa efetivamente da jogada, ou tocando na bola ou interferindo no movimento do goleiro, ele está um pouquinho adiantado em relação ao penúltimo defensor. O rebote é limpo, a bola sobra para o Ricardo, que vem atrás da linha da bola. Se é que houve o toque do Lucas Cal, se não houve, ele vinha em uma posição legal no momento da batida, mas é preciso discutir a posição do Lucas Cal na jogada. De toda forma, aberto o placar, com a zero América. Júnior Viçosa, Júnior Viçosa vai sair para a entrada do Marcelo Toscano. Olha o Mateuzinho, olha a sobra, Júnior Viçosa, Júnior Viçosa, Júnior Viçosa, gol do América. Aos 26 minutos do segundo tempo, o América faz 2 a 0 no líder do campeonato, Juninho, que bola, Mateuzinho, sofreu a falta, Martro deu vantagem, e o Juninho achou o Viçosa, o centroavante, centroavante quando tem estrela, meu amigo. O Elton Novaes anunciava, Elton Novaes anunciava que Júnior Viçosa deixaria o gramado. E aí, logo depois da informação, Júnior Viçosa entra na cara do gol e guarda, é gol do artilheiro, 2 a 0 América. O Viçosa poderia correr lá no Diego Ferreira e falar, é assim, cara, ó, quando você tá na cara do gol, é frieza pra fazer. Tapa muito bem dado do Juninho também, numa jogada que se desenhou rápido por dentro, o Mateuzinho centralizado, apareceu poucas vezes ali no jogo, mas conseguiu ali uma finta que abriu um caminho, né? Poderia persistir na jogada, o Juninho tava melhor posicionado, já deu tapa de primeira. E o Viçosa na última dele no jogo, mete o segundo do América com muita frieza, muita categoria, mais um dele no campeonato. Você disse tudo, era a última dele, porque com o gol do Júnior Viçosa, o Felipe Conceição pegou e chamou o Marcelo Toscani e falou assim, senta aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Sétimo gol dele no campeonato brasileiro da Série B, o sétimo gol no Independência.